No vídeo de hoje eu vou mostrar tudo que eu usei aí de perfumes hidratantes no mês de setembro e as combinações que eu fiz. Se você curte vídeos assim, fica comigo até o final que eu vou te mostrar tudinho que eu usei. Vem comigo! Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Mas o mês se acabou, foi-se setembro, estamos em outubro. Gente, o ano praticamente está no fim, né gente? Já faltam três meses para encerrar o ano. Três meses, gente. Daqui a pouco é Black Friday. Ai meu Deus, Black Friday. Quem fica aí o ano todo esperando a Black Friday? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber, porque é a época que eu gosto. É a época que eu consigo adquirir várias fragrâncias com preço bem legal. Enfim, vamos falar do que eu usei no mês de setembro. Usei muita coisa. Tem novidades, lançamentos, né? Que eu trouxe aqui para o canal. Alguns aí... Um ainda vou trazer, resenha, ainda vai subir. Gente, eu vou falar brevemente, assim, de cada fragrância, para o vídeo não ficar muito longo, tá? Eu sei que vocês não gostam de vídeos muito longos, mas eu vou falar brevemente, rapidinho, do que eu usei só. A maioria das fragrâncias tem resenha completinha aqui no canal. Então, se lhe interessar alguma fragrância, ver uma resenha mais detalhada, no final do vídeo eu vou deixar linkado alguns cardezinhos. Mas aqui no YouTube você pode colocar o nome do perfume e colocar do lado o canal Perfumania Baigabicacho, que aí você cai direto no meu vídeo, tá? Se não tiver resenha no canal, eu vou mencionar, ó, não tem resenha, tá? Vamos ao primeiro, que é o Essencial Ato. Eu usei ele sozinho, sem nenhum hidratante. Tem vezes, sim, que eu tô reberto. Que eu não tô afim, tô com preguiça. Né? Acontece. Acontece. Acontece com você também, não acontece? Comigo acontece de vez em quando. O Essencial Ato, eu usei, já tava um tempo sem usar essa... Ai, não vou nem porrifar, não precisa. Já tava um tempo sem usar essa fragrância e eu usei por três dias seguidos, gente. Três dias seguidos. Tem fragrâncias, sim, que eu uso, aí no dia seguinte eu quero usar de novo, aí no outro dia me dá vontade de usar de novo. Você, com certeza, tem alguma fragrância que é assim que você não consegue deixar de usar. Coloca aqui nos comentários qual fragrância é essa que eu quero saber. O Essencial Ato é assim comigo. Eu quero usar, aí no outro dia eu quero usar de novo, enfim. Eu usei por três dias seguidos. Fragrância maravilhosa. Vamos pra um combinho que eu usei aí por dois dias. Eu usei o meu primeiro Humor, da Natura, e fiz conjuntinho com o meu hidratante nuvem, tá? Fez uma combinação legal porque o aroma do nuvem é um aroma suave, sutil, delicado, não se sobrepõe ao aroma da fragrância. Então fez o conjuntinho legal, tá? Então, super recomendo essa combinação. Gente, esse aqui é maravilhoso. Também já estava um tempo sem usar essa fragrância. E é uma fragrância fresca. Eu usava muito pra trabalhar antigamente, alguns anos atrás. Eu conheci essa fragrância pelo Humor 1, que antes era por numeração. Era o Humor número 1, quando eu conheci. E aí depois, depois de um tempo, eu não me lembro a partir de que ano, é que começaram a nomear as fragrâncias, né? Da linha Humor. E esse aqui é maravilhoso. Maravilhoso, ó. Che primavera, agora dá pra usar tranquilamente essa fragrância. Ela é fresquinha. Gosto muito. O meu primeiro Humor não tem resenha no canal dessa fragrância ainda, tá? Mas se você quiser, eu faço uma resenha detalhada. É só colocar aqui nos comentários que eu faço. E esse aqui foi o primeiro conjuntinho que eu usei em setembro. Outro conjuntinho que eu fiz, que casa super. E quase... Eu usei por dois dias. Quase foi por três dias. É o Mel das Flores, da Marrogani. Olha como eu uso, gente, ó. Tá aqui essa fragrância. Gosto muito. Gente, isso aqui é pra quem curte aquele cheiro de banho tomado. Fragrância assabonetada. Gente, mas é... É conforto. Quando eu tô nas minhas crises de sinusite, é uma das fragrâncias que eu gosto de usar. Mel das Flores. Maravilhoso. Fragrância elegantérrima. E eu fiz conjuntinho com o meu creme acetinado do Lili. Que casou super, né? Fragrância também assabonetada. Cheirinho também de banho tomado. Sabonete de luxo. Maravilhoso. Fiz esse conjuntinho por dois dias e duas noites. Casou super maravilhoso. Qualquer produto, qualquer fragrância da Marrogani. Eu super recomendo a Lady Anne. Eu vou deixar o contato dela. No box de informações vão ficar todos os contatos da Lady. É só entrar em contato com ela. Dizer que tá indo através aqui do nosso canal Perfumania By Gapcast. Pra ganhar um mimozinho. Ela dá desconto. Ela faz muitas promoções. Ela te coloca no grupo do WhatsApp dela de promoções. Ela faz kitzinhos presenteáveis. Ela avisa com antecedência as suas clientes. Quando a Marrogani vai descontinuar alguma fragrância. E tem algumas fragrâncias que a Marrogani vai descontinuar. Já soltei um videozinho lá na minha rede vizinha também. Mencionando quais são essas fragrâncias. Se você ainda não me segue lá. Vou deixar passando aqui. É o mesmo nomezinho aqui do canal. Tá? Arroba Perfumania By Gapcast. Eu super recomendo, gente, a Lady Anne. Ela é entrega pra todo o Brasil. E ela é um amor de pessoa. Tá bom? Super recomendo a Lady. Outra fragrância que eu usei também por dois dias. Também da Marrogani. Que me deu uma saudade de usar. É o Make Me Fever Blue. Esse maravilhoso aqui. Eu fiz conjunto justamente com o seu hidratante. Tá? Gente, é uma fragrância maravilhosa. Infelizmente descontinuada pela Marrogani. Mas assim, a Marrogani... Ai, que delícia. Não vou nem borrifar. A Marrogani, ela ano passado lançou a fragrância Blue. Eu vou deixar a fotinha aqui pra vocês. Que é o mesmo aroma, tá? Só que a Marrogani vai descontinuar essa fragrância agora. Então, o Blue vai sair de linha. Então, se você gosta dessa fragrância. Quer fazer um backup. Ou, de repente, não teve a oportunidade de conhecer. Procura a Lady Anne. E que ela ainda deve ter o Blue em estoque, tá? Porque ele vai sair de linha. Gente, isso aqui é maravilhoso. Quem gosta do Twilly... Sabe? Eu vou deixar a fotinha aqui pra vocês. Tem tudo pra gostar do Make Me Fever Blue. E eu fiz o conjuntinho, né? Com o seu hidratante aí por dois dias. Outro conjuntinho que eu usei por três dias também. Três dias seguidos. Usei um dia. Aí, no dia seguinte, quis usar de novo. Aí, no outro dia, quis usar de novo. E aí, eu tive que dar uma freada. Porque senão, eu ia ficar o mês todo só nele. É o Ecos Frescor Castanha. Maravilhoso. E eu fiz conjuntinho justamente com o seu concentrado. O primeiro concentrado do mundo. Feito pela Natura, tá? Que é o aroma da castanha. Gente, eu fiz esse conjuntinho maravilhoso. Eu amo. Amo o castanha. Maravilhoso. Também gosto de usar... Quando eu tô nas minhas crises de sinusite. É outra fragrância também que eu gosto de usar. Que ela é bem confortável. É macia. Ai, gente. É uma delícia. Gosto muito. Então, eu usei ele por três dias. Um que eu usei por dois dias. Que é um lançamento. É o Her Cold Touch da Boticário. Eu comprei várias amostrinhas. Tá? Her Cold Touch. Ó. Esse aqui já tá aqui. Eu comprei várias amostrinhas. Ó, tá aqui. Eu comprei várias amostrinhas pra testar antes. Pra saber se eu ia investir no frasco ou não. Lá no vídeo da resenha sobre essa fragrância eu menciono. O que eu vou fazer. Se eu vou ou não vou. Né? Enfim. E eu usei ele por dois dias pra poder testar bem essa fragrância. E eu usei sem hidratante. Tá? Quando chega novidade. Lançamento. Eu gosto de testar sozinha a fragrância. Sem a interferência de hidratante. Então, eu usei por dois dias. Outra fragrância que eu usei. Lançamento. Usei sozinha. Sem nenhum hidratante. É o Glamour Secrets Black Intense. Da Boticário. Usei essa fragrância por dois dias. E gente, eu gostei dessa fragrância. Gostei desse lançamento. E teve um bom desempenho na minha pele. Comparado ao Glamour tradicional, tá? Não diria que é intenso. Meu Deus do céu. Mas sim. Tem a sua intensidade. Sim. Tem um melhor desempenho que a outra fragrância. Tá? Então, gostei muito. Um docinho bem suculento. Fragrância bem cremosa, sabe? Bem noturna mesmo. Bem sedutora. Gostei. Super recomendo. Você que curte o Glamour tradicional. Você que gosta de fragrâncias bem docinhas. Tem tudo pra gostar do Glamour Secrets Black Intense, tá? E eu usei ele por dois dias. Outro combinho que eu fiz. E usei por um dia. E fiz justamente com o hidratante em nuvem. É o Florata Cerejeira em Flor. Da Boticário. Eu também tava um tempo sem usar essa fragrância. Gente, o Cerejeira em Flor. Eu gosto muito dessa fragrância. Gosto muito do aroma. Mas, infelizmente, ele tem um baixo desempenho na minha pele, tá? Então, é uma fragrância que eu não costumo usar quando eu vou sair. Eu gosto de usar mais quando eu tô em casa. Passar o dia todo em casa. Ou, às vezes, uma saída rápida. Uma saída durante o dia que eu vou ficar poucas horas fora. Aí eu até uso essa fragrância. Mas eu gosto muito do aroma dele. Mas, infelizmente, até hoje. Mesmo deixado aí um tempo sem usar. Eu sinto que ele não tem um desempenho tão, tão bom assim na minha pele. Mas é uma fragrância que eu gosto, tá? E ele não tem resenha no canal. Se você quiser uma resenha mais detalhada, é só colocar aqui nos comentários. Do Cerejeira em Flor eu não tenho resenha. Fiz o conjuntinho com nuvem, justamente porque o nuvem tem um aroma bem suave e bem sutil. Não interfere com o aroma da fragrância. Então, casou super. E eu usei esse conjuntinho por um dia. Outra fragrância que eu usei por dois dias. Usei sozinha pra poder trazer uma resenha bem detalhada. Uma resenha completinha aqui pra vocês. É o Luna Ousadia, né? Ele não é um lançamento recente, mas é uma fragrância que chegou recentemente aí na minha coleção. E eu quis testar bem. Então, eu não usei por nenhum hidratante. E eu usei por dois dias. E esse aqui me surpreendeu, sabe? Porque quando eu conheci, eu conheci por amostra. Antes de conhecer, sentindo, eu achei que fosse ser mais do mesmo. Sabe? Ele me remeteu um pouquinho o Luna Confiante, na sua abertura. Mas conforme foi evoluindo, conforme eu fui testando bem essa fragrância, eu me surpreendi. Porque ele tem um diferencial, tem uma personalidade, sabe? E eu gostei, gostei muito dessa fragrância. E é o tipo de chipre perfeito aí pra primavera e pro verão também. Você pode usar num dia quente essa fragrância que ela não é invasiva. Ela não vai incomodar. Então, assim, maravilhoso. Se tornou uma opção de chipre pra essas ocasiões, sabe? Gostei muito, maravilhoso. Usei ele por dois dias. Outro conjuntinho que eu fiz, gente. Só que assim, eu não peguei o hidratante. Não peguei o hidratante e agora tô com preguiça de levantar pra pegar. Porque assim, eu tenho que comprar armários novos para eu acomodar as minhas fragrâncias. Então, tá tudo... O que não está ainda fora, o que eu consegui já tirar das caixas da mudança, porque ainda tem perfumes nas caixas de mudança, tá tudo entulhado no armário. Então, assim, tipo assim, o hidratante tá lá embaixo, aí tá cheio de perfume por cima, perfume na frente, enfim. Eu tô com preguiça de levantar. Agora que eu fui pegar ele, eu falei, meu Deus, cadê o hidratante? Não peguei. Enfim, eu usei o Eudora Golden. Eu usei por um dia esse bonitinho que me deu uma saudade de usar essa fragrância. Eu subi um vídeo aqui de fragrâncias com frasquinho branco. Se você ainda não assistiu, tá muito legal esse vídeo. Eu vou deixar no final do vídeo o card de fragrâncias só com um frasquinho branco. Aí me deu uma saudade de usar. A última vez que eu usei foi o ano passado, no seu lançamento, né? E aí acabei não usando mais. Ai, me deu vontade de usar essa fragrância cremosa, lactônica, adocicada, sabe? Bem gostosa. E aí eu fiz o conjuntinho com o meu creme Lili Absolu. O creme acetinado Lili Absolu, porque ele tem um dulçor suave, que não vai brigar com a fragrância, né? Então, casou super. Então, gente, eu fiz o conjuntinho com o meu Lili Absolu. Que o frasco é igual esse, né? Enfim, fiz o conjuntinho. Maravilhoso, gosto muito. Usei ele por um dia. Ai, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Detesto política. Detesto época de eleição. Tem que falar assim mesmo. Agora começou o buzinaço. Aí a pessoa tem que parar de gravar, porque estão fazendo estardalhaço. Aí eu te falo. Eu não vou envolver política aqui no vídeo, mas aí eu te falo. Eu passo o ano todo calado, não fazendo nada. Aí quando chega a eleição, quer ajeitar o asfalto, quer ajeitar a calçada, quer botar a árvore, quer apertar a mão da pessoa que tá passando na rua, sabe? Ai, gente, pelo amor de Deus, sabe? Ai, não tenho paciência com o político. Coloca aqui nos comentários, na educação, gente, se vocês são assim. Porque eu fico estressada. Que o político só quer aparecer agora. Passa o ano todo morto, morimbundo, só comendo o nosso dinheirinho, né? Enfim. Bom. Já desabafei. Já desabafei. Pelo jeito parou. Deve estar parado em algum canto, apertando a mão do povo. O povo... Ah, enfim. Deixa eu voltar com o meu vídeo. Então, se você escutar uma buzininha, é isso, sabe? É isso, tá? Vou mostrar um hidratante, o Wild Rose, que aí eu usei esse hidratante aqui com duas fragrâncias. A primeira que eu usei foi com o Biografia Caminhos. Eu usei por dois dias esse conjuntinho, que casou super, tá? Casou super. Inclusive, eu soltei um vídeo aí no canal, acho que vai subir antes desse daqui, com certeza. No qual eu peguei dois hidratantes da Marrogane e coloquei, acho que, quatro sugestões de fragrâncias que você poderia fazer o conjuntinho, que ficaria legal. E essa aqui foi uma sugestão. Aí eu quis usar também, né? Usei por dois dias. E eu adoro esse Biografia. Maravilhoso. Aliás, tem... Gente... Enfim. É maravilhosa essa fragrância. Também perfeito agora, primavera e verão. Essa aqui é bem versátil. Você pode usar em qualquer época do ano. Fresca, tem frescor. Enfim, elegante. Eu usei esse conjuntinho por dois dias. E o outro que eu usei com essa fragrância é o próprio Wild Rose. Eu usei por um dia. Maravilhoso. Gente, o Wild Rose vai sair de linha. A Marrogane vai descontinuar o Wild Rose, tá? Então, procura a Lady Anne, se você tava de olho nessa fragrância. Ele é bem similar ao Idolo, o Importado. Então, se você curte o Importado, você tem tudo pra gostar do Wild Rose. Perfeito agora pra primavera, pro verão. Uma fragrância que tem frescor, sabe? Delicado também ao mesmo tempo. Maravilhoso. Infelizmente, vai descontinuar. Então, ainda tem alguns no estoque, tá? Eu não sei se ela tava com essa fragrância promocionada. Não sei. Mas procura a Lady Anne, que pode ser que ela faça uma promoção, tá? Um preço legal pra você. E esse aqui, só não esquece de mencionar que tá indo através do canal Perfumania by Gabi Caixa, tá? Pra você conseguir aí um desconto, quem sabe, né? E esse aqui é o conjuntinho. Perfeito, maravilhoso. Usei por um dia. Outra fragrância que eu fiz conjuntinho com o Wild Rose é o Essencial Exclusivo Floral. Eu usei por um dia também, pra poder fazer esse videozinho que eu trouxe pra vocês. Gente, esse aqui é maravilhoso. É magnífico. É uma pena, Natura, não manter essa fragrância no portfólio fixo. Mas chega primavera e verão, fica atento que ela sempre traz essa fragrância. Maravilhosa. Frescora, elegante. Um sutil dulçor. Ai, gente. Um frutado do pêssego delicioso. Gente, maravilhoso. Fiz o conjuntinho. Casou super. Aliás, eu não fiz o meu jabá. Aqui no box de informações eu vou deixar o link do meu espaço digital da Natura. Então, qualquer produto da Natura, é só entrar no meu espaço digital, clicar no link que ele cai direto lá, e usar o nosso cupomzinho atualizado de 15% de desconto. Então, qualquer produto, inclusive os promocionados, você pode utilizar o cupomzinho de 15%, tá? E eu esqueci, já tava esquecendo de fazer o meu jabá aqui. Então, qualquer produto Natura, é só ir lá, comprar comigo, me ajudar aí, uma força, uma comissãozinho. E esse aqui eu usei por um dia. Outro também que eu usei com esse hidratante, eu tava empolgada. Eu usei, aí depois eu usei. Foi a daí que me deu a ideia de fazer o vídeo pra vocês, gente. Porque eu fui usando. Eu falei, ah, eu quero ficar usando esse hidratante. Aí, com o que que eu posso combinar? Aí, pegava. Aí, no outro dia, com o que que eu posso combinar? Aí, pegava. Aí, me deu a ideia de fazer o vídeo. Foi assim que surgiu a ideia do vídeo. Aí, eu usei ele por um dia com peônia e apricó da Boticário. Esse aqui, gente, eu não vou nem borrifar, porque já tá se tornando relíquia, né? Que eu tô sabendo. Então, eu tô sabendo. Essas fragrâncias da minha Boticário 214, o Golden, o Jasmine Patioli, você não consegue mais encontrar. Desde o ano passado isso, tá? Você não consegue encontrar em algumas lojas físicas. Você não consegue comprar no aplicativo, no site. Sempre tá em falta. Eu, inclusive, que tenho o cadastro de revendedora, não consigo encontrar. Às vezes, tá em falta também. Enfim, tá difícil. Tá difícil. Eu acho que a Boticário vai descontinuar essas fragrâncias, tá? Enfim, só deve ficar com aquelas que são inspiradas aí em locais, sabe? O African Sunrise, o Fiji, o Verano e Firenze. Essas outras aqui, eu tô ouvindo o boato desde o ano passado, que vão descontinuar essas fragrâncias. E pelo jeito vai, porque você já não consegue encontrar. E esse Peony Apricot é maravilhoso. É um dos que eu mais gosto da linha Boticário 214. Gente, esse damasco aqui, ele é suculento, gostoso. Tem frescor essa fragrância? Deliciosa. Adoro. Gosto muito. Achei elegante também. E aí, eu fiz o conjuntinho por um dia. Outro combinho que eu fiz agora em setembro, é com hidratante Uma Tarde na Toscana. Eu usei ele. E fiz o conjuntinho com o Rosewood da Marrogani. Eu usei por dois dias esse conjuntinho. Maravilhoso. Ele não tem resenha no canal. Se ficar interessado em uma resenha mais detalhada dessa fragrância, coloca aqui nos comentários que eu faço. Gente, ele é maravilhoso, tá? Gosto muito dessa fragrância, desse aroma. Já tava um tempo sem usar. Mas eu confesso que esse aqui é um das... Acho que é o único. Eu acho que é o único, gente, da Marrogani, que ele não tem uma boa fixação e projeção na minha pele, tá? Comparado aos outros que são, meu Deus do céu. Quase vida eterna, né? Mas esse aqui, ele tem um desempenho bem mais fraco na minha pele. Mas eu gosto muito do seu aroma. Então, eu não me importo da metade do dia borrifar essa fragrância. Mas, assim, comparado às outras fragrâncias da Marrogani, esse aqui é o que tem um baixo desempenho na minha pele. Mas eu gosto muito. Na vibe do Coco, Coco Madame, né? O importado. Vou deixar fotinho. Então, se você gosta do importado, você tem tudo pra gostar do Rosewood. Eu usei esse de Combin por dois dias e casou super. Outro perfume que eu usei com esse hidratante da Uma Tarde na Toscana foi o Luna Rosé, da Natura. Usei por um dia esse conjuntinho. Também casou super. Luna Rosé também não fica no portfólio da marca, infelizmente. Mas, de vez em quando, a Natura traz. De vez em quando. Gente, isso aqui é maravilhoso. Esse chipre floral com frescor, com nuances verdes, tá? Gosto muito. Casou super. Esse aqui tem um excelente desempenho na minha pele, tá? Muito bom. Eu usei ele por um dia. Vamos para os dois últimos usados e abusados. Nesse mês de setembro, um... Esse é lançamento. Fragrância recente aí na minha coleção. É o tuberosa da Granado. Esse aqui, maravilhoso. Maravilhoso. Eu não vou falar muito porque vai subir resenha desse aqui, bonitinho. E aí eu vou dizer para vocês todas as minhas percepções em relação a essa fragrância. Tuberosa da Granado, tá? Usei por dois dias. Usei sozinho, sem hidratante, tá? E o último, também da Granado. Também novinho na minha coleção. Não é lançamento, mas é novo na minha coleção. Tava doida por essa fragrância. Que é o Tonka. Também não vou falar muito porque vai subir resenha dele. E ele é a fragrância do meu dia. Então, assim... É a fragrância do meu dia. Ai... Gabi, você pode borrifar sim? Pode. Pode, gente. Vai na fé que pode. Pode. Eu posso dizer que eu tô apaixonada. Pronto. Encontrei o novo amor da minha vida. O Tonka da Granado. Na resenha eu vou falar mais sobre, tá, gente? Enfim. Usei ele por dois dias. E esses foram todos os meus usadinhos de setembro. Todas as combinações que eu fiz. Coloca aqui nos comentários se vocês conhecem alguma dessas fragrâncias que eu mencionei. Se vocês gostam de alguma. Se vocês não gostam. Coloca aqui o que você mais usou aí no mês de setembro. Qual o perfuminho. Qual o hidratante. Qual o conjuntinho que você mais usou. Que você mais gostou de usar aí no mês de setembro. Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. E bater esse bate-papo perfumado com vocês. Deixa o like no vídeo se você gostou do vídeo. Se você chegou até o final. Curte vídeo de usadinhos. Deixa o like que me ajuda bastante, tá bom? Se você ainda não é inscrito. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Para não perder nenhum conteúdo. Nenhuma resenha de fragrâncias. Nenhum lançamento. E se você já é inscrito. Só vai lá. Confere se continua inscrito. E com o sininho ativado. Para não perder nenhuma notificação aqui do canal. E eu vou deixar aqui. Alguns videozinhos de algumas fragrâncias que eu mencionei no vídeo de hoje. Se lhe interessou assistir uma resenha mais detalhada. Saber se a fragrância vai lhe agradar ou não. E continuar aqui comigo. E nos vemos no próximo vídeo. Um beijo no coração de todos vocês. E até a próxima. E assim, mal...